Rapaziada, domingão, hoje é domingão, é dia do que? Dia de loucura! Recuperou do infarto, onde mano, ontem o bagulho foi louco, aquele 5 mil dólar, hein? Aquele 5k dólar foi 2 de irã. Ah, Saulinho, tem algum método fácil de dobrar o dinheiro? Aqui ó, 500 em 2. Foi! Ah, eu postei tudo! Meu Deus do céu! Por aí, quem não assistiu o vídeo tá no canal do YouTube, tá? Vamos que eu estou hoje aqui no csgo.net com apenas 3.200 dólares. Saulinho, de onde saiu esses 3.200 dólares? Daqui que saiu, olha só, duas transferências via Ethereum, uma transferência de 1.014 dólares e outra transferência de 1.381 dólares. E, utilizando o nosso queridíssimo cupom GODI, eu ganhei 40% de bônus no depósito. Além disso, você participa do sorteio mensal, que são 10 facas talon, 10 facas talon, para 10 vencedores diferentes. É só usar o cupom GODI e preencher o formulário. Cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Então, se você depositar 10 dólares, você vai ter como se fosse 10 tickets. Se você depositar 20 dólares, 20 tickets. E é só você preencher aqui e participar desse sorteiozinho lindo, maravilhoso. A rapaziada já está participando. 10 facas talon, né papi? É bastante coisa. 10 facas talon. E temos caixas novas também. É a Semana do Espaço. Semana do Espaço. Temos a Satélite, a Rocket, Galaxy, Asteroid e Black Hole. Vou abrir uma vez a Black Hole, como quem não quer nada. 15% de chance de profite. Pela nossa extensão, a gente consegue ver esses dados. É salto, é cara, viu? Vou abrir mais uma só, velho. Abre 10. Não, 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 não. Vocês sabem que eu sou maluco no aprimoramento. Tá, vou abrir mais uma só. Começou! Começou! Tá, agora a gente vem aqui no contrato e dá isso aqui tudo pimba ali. 10 dólares virou 4. 4 vai virar 42. Guys, agora eu vou começar a ir atrás do que eu realmente quero. Que eu realmente vim buscar, ok? Que é essa Butterfly Gamma Doppler de 1971 dólares. Eu vou tentar pegar ela com 1% de chance. Como vocês já sabem, eu sou maluco. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá que pariu! Ela não tem. Que isso! Meu Deus! Para aí, viu? De primeira assim é cheater. Tá de script. Tô! Eu sou cheatado! Eu sou cheatado! Eu sou cheatado! Vem! 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 Vem, papito! Guys! Que maluco! Eu nem podia estar bebendo hoje, tá? Nem podia! Nem podia! Eu só posso estar em um sonho! Toca aqui, toca aqui, vai! Mano, piques de cenzão pra galera na live agora, vamos! Piques de cenzão, piques de cenzão. Porra, não é possível! Um tiro, velho! Um tiro! Isso aqui é impossível, velho! Isso aqui é fake, porra! É fake! É fake! Só pode ser! Não tem como ser verdade! Não tem como! Eu não depositei 15 mil! Não foi! Foi o Alien! Foi o Alienígena que depositou na minha conta! Ai, meu Deus! Olha o Twin! 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 Nossa, que coisa horrorosa que tá isso aí! Red Bull quente! Que coisa horrível! Parei, não vou... Nossa, desceu rasgando! Sabe o que é o melhor, cara? Isso aqui não é fake, porra! É óbvio que não é fake, caralho! É óbvio que não é fake! Eu depositei o meu dinheiro na minha conta secundária! Eu tenho a minha conta principal, ó! Essa daqui é a minha conta principal! Onde eu tenho aqui zero de saldo nela! Ok? Zero de saldo! Tenho um tostão! Essa daqui é a minha conta que eu uso para eu depositar o meu dinheiro! Eu depositei o meu dinheiro nessa conta e ganhei essa porra! É muita cagada! É muita cagada! Se eu fosse viewer, eu ia falar... Mano, essa porra é fake! Tá maluco! Tchau! Só que não sou viewer, porra! Eu tô fazendo aqui essa porra! Você tá maluco? Eu tô doido! Guys, eu acho que eu vou pegar essa carambite fade, hein? Bora na carambite fade, então! Vamos! Guys, eu depositei 2.400 dólares! Eu ainda tenho 3.400 dólares! Porque eu usei o cupom WOD! E eu já tenho uma carambite fade no inventário de 1.664 dólares! Já tenho! Galera que tá assistindo o vídeo no YouTube, essa é a parte 1! Eu fiz essa coisa inacreditável! Ponto final! Agora, acompanhem os próximos capítulos que vão sair aqui no canal da saga dos 3.400 dólares! Eu comecei com 3.200, né, guys? Eu tô com uma faca no inventário e eu tô com mais saldo do que eu comecei! Isso é CSGO.net! Eu vou fazer mais um aprimoramento só aqui, velho! Pra tentar pegar uma faca pra galera que tá assistindo o vídeo, humildemente! Uma Navaja Casey Hardenet! Aí, ó! É nossa! É nossa! Tá safe! Tá bom, só agradece! Vou pegar essa Navaja aqui, ó! Pra quem tá assistindo o vídeo, tá participado do sorteio dessa Navaja Casey Hardenet! É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar um comentário nesse vídeo que você já vai estar participando do sorteio dessa Navaja aqui, ó! Já aceitei, ela veio o Minimal Wear, ok? E vale a bagatela de 765 mil reais! Vamos ver como é que ela tá lá dentro do Del Duego! A facosa do sorteio pra você... Caralho! Tá bonito, hein? Tá maluco! 0.11! Tá aqui a facola suas, ó! Olha só a faquinha! Olha, tá bonito, hein, gás! Tá maluco! Olha esse backside, babito! Olha isso! Totalmente de vocês, irmão! Totalmente de vós outros! Tá aqui, ó! Tá maluco! É só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa aí e já era! Daqui uma semana é o sorteio dessa facola! Caralho! Ô, Gu, você tá editando esse vídeo, coloca isso aqui! Isso aqui é histórico! 16 centavos virou 242 dólares agora usando o cupom do saulão! Olha o que o inscrito acabou de fazer, Gu! 9997! Ele precisava de 9995! Caralho! O que é o nome dele? Mohamed... Ih, homem bomba, porra! Congratulation! Congratulation aí! Obrigado por usar o cupom! É fake, porra! É o Ítalo! É o Ítalo! Ele tá no chat! É claro! Só não explode a live! Por gentileza! Só não explode a live, ok? Não! É louco, maluco! Tá metendo bala, velho! É! É! Esquece, papi! Carambite chegou a aceitar a transação! Tá aqui, ó! Nueva de Fabriqueta! Vamos aceitar a troca! Tá aqui no inventário! Ela vale a bagatela de 8 mil reais! Agora a gente tem que ver aqui, velho! Pimba! Tá! Tá! Pô, tá bonita! Tá com bastante rosinha! Float 0.01! E agora vamos ver quantos por cento fade que ela tá! Ela é a 8, 3, 9! Bonita pra caralho essa faca! Vamos ver quantos por cento fade ela tá, velho! 8, 3, 9! 8, 3, 9! 91% fade! Fala, do Saulite! Agora vamos dar uma olhada nela! Inside the Game! 3, 2, 1! Pimba! Nossa! É louco, papito! Começamos bem! Começamos bem! É isso! Então, rapaziada! Acesse gol.net e utilize o cupom GODI que você ganha 40% de bônus, fechou? É isso! E ainda participa do sorteio mensal de 10 talons fade pra 10 vencedores diferentes! É isso, meus vídeos! Próximo vídeo, já já aí no canal! Então acompanha e já se inscreve no canal, deixa o like e se inscreve no canal de novo! Confere se tá inscrito e se inscreve de novo se não tiver! Valeu! Fui! Fui! Fui!